Música Mano, vamos falar uma coisa primeiro Eu tenho um brada Hoje estamos a conversar muito sobre traição Um gajo partilhou comigo Há gajo lixado nessa vida, meu irmão O gajo, meu brada Ele está chegando no cubico e encontrou a mulher dela Lhe trair, família E logo que chegou, entrou, tem que encontrar a dama Assim deitada, já o gajo Quer dizer, o gajo deitado, todo mundo Com o piloto dele assim bem de pé A dama lá em cima, numa posição Ela fala, não, cai, endereita bem Vai, não, acida lá, vai, cai, endereita bem Ui, chegou, olhou, filha da puta Que merda é que está acontecendo aqui em casa A mulher, aí o modelo falou, para, fica aí Xê, grande coloca, caralho O gajo olhou, xê, porra Mano, comi, essa coloca aqui Essa ideia é tirar a estrada, ele falou, não Não é minha ideia, é mesmo da tua dama Ou eu olhou na dama, porra Caralho, meu Mas você nunca fez essa coloca comigo, por quê? Para você não pensar que eu sou bandida Eu ganho ele falar E você pensa que, você pensa que eu penso que você é santa Sai daí, tirou o gajo, sai daí, brado Cai lá para mim ver como é que é A mulher caiu, tal, ele gritou, porra Grande ideia, chotou o gajo de casa Naturalmente Enquanto que o outro chegou Encontrou a dama a trair Encontrou a dama com o outro Mas, porra, porra, você está fazendo isso comigo Está me treinando na minha casa Ah, mano, não se cala a boca, porra O gajo está tentando falar Mano, não se mexa, senta nessa merda, porra O gajo senta O gajo olha, pela Você vai me treinar na nossa casa, pela Ah, não, não é não, cala a boca Eu sempre tive muita consideração por ti Muita admiração e respeito pela tua pessoa, brada Você mesmo que está me correndo Eu vou te falar uma coisa Sempre admirar essa moa E por respeito a ela Mesmo quando eu não tivesse com o mu Sabe o que eu fazia? Eu vou na Kingla Penso emprestado para pagar em juros Só para ir pagar pensão Para se envolver com as amigas dela Mas ele trazer aqui em casa Nunca Pela consideração que eu tenho por ela Está bem? E o gajo vindo ali e diz Mas porra, minha brada Mas você também mesmo, meu irmão Como então? Porra, não podia levar uma moa na pensão Já na minha casa Na minha casa mesmo Eu grito, meu irmão Só não levei na pensão Porque não tenho dinheiro para pagar a pensão Porra O gajo olhou, meu irmão Você vai me treinar com um gajo Que nem dinheiro para pagar a pensão tem Mano, não tem dinheiro para pagar a pensão Me pede, eu vou te dar Mas na minha casa não O gajo todo descanado Falou, meu irmão Você quando chegou Nós acabamos de fazer todos os mamos Então com todo o respeito Se for possível Me dá só uma parte do kumbu Vou basar com a dama Que é para acabar uma moa na pensão Ele olhou e disse Porra, brada Te gostei Pega o kumbu Toma Basa Assim pelo menos você está a dizer Está a mostrar que você tem respeito por mim? Por mim, sim senhor Mas desculpa, meu irmão Ah, vivo no futuro Ah, é Sabe o futuro até aqui para mim Mas senhor Te convidaram ou pagaste mesmo? Não é só para saber Você pagou mesmo Não, estás de parabéns Está a andar sozinha por quê? Queres companhia? Aí tem gajo muito isolado Quatro rapazes, mano Mãe, também está a andar sozinha? Está a andar com quem? Você já te convidaram? Não tens dinheiro para pagar Não é próprio Não, é mesmo assim Mãe Quando você não tem kumbu Porra Quando você não tem kumbu Você não tem É normal Isso faz parte da melanina da vida Não sei se entende esse termo Isso faz parte da melanina da vida O que é melanina? Mano, se você não entende português O problema não é meu Ok? Porque eu estou aqui a falar Aquilo que mostra a semântica Da dinâmica Gestual Com base Na idiosancrasia da vida Olha, ele falou Mano, isso tem a ver com a melanina, mano Porra, eu estudei Olha, eu tanto que estudei Que eu gosto muito de ler E quando fui lendo Encontrei várias frases Que me chamam a atenção Encontrei uma frase que diz Se você sempre fizer O que você sempre fez Sempre conseguirás O que sempre conseguiste Quando deixares de fazer O que sempre fizeste Começarás a conseguir O que nunca conseguiste Entendeste? Tem que ter melanina Para entender, mãe Já, mano Tem que ter melanina Há gatos que estudaram Meu porro Chegou o outro Fernando Pessoa Fernando Pessoa disse o quê? O homem é um ser E um poder ser Porque para além de ser Aquilo que ele é Também já é Aquilo que ele ainda não é Que é Aquilo que ele pode ser Porra Grandes pensos, mãe Isso tem Não, tem a ver Com a melanina da vida Principalmente mesmo Que você olhe E você vê Xê, porra Esses gajos mesmo estudaram Mas ali chego Encontro uma outra frase Também que me chama a atenção Que muita gente defende Dinheiro não traz felicidade Xê Filha puta Dinheiro não traz felicidade Será? Vocês também concordam Que dinheiro não traz felicidade? Quem concorda Com essa frase mesmo Que dinheiro não traz Eu fiz Uma análise sintática Desta frase Transformeia a miúdos Se dinheiro não traz felicidade Quer dizer Quem não tem dinheiro É feliz E quem tem dinheiro Não é feliz Porra, mano Isso é um abuso, meu irmão Comecei a discutir Com o Moca O Moca A defender A ferro-fogo, mano Não é verdade, mano Quem mesmo Essas pessoas têm muito dinheiro Quem tem muito comum, meu irmão Não é feliz Não dorme à vontade Tem muitos problemas Mas na vida dele A vida dele não é sossegada Mas assim então já O gajo que é feliz Que não tem dinheiro É quem? Aquele que chega no cubico dele Mano, o gajo acabou Não tem arroz Nenê está chorando Porque não tem leite Não tem nada para comer A mulher vai te falar Olha, o vizinho O dono da casa Vai cobrar renda Essa se chega à noite Dorme bem Porra, estou tão feliz Porque não tenho nada Xê, mano Porra, como então? Assim mesmo você Mulher ligando Toda a mão Olha, preciso de cabelo Para fazer Dinheiro para trançar o cabelo O gajo fala Olha, filha Felizmente não tenho dinheiro E você também Ai, que felicidade Filha da caixa, mano Mas eu estou aqui com uma dúvida Oswaldo estava a dizer Que para ter dama É preciso Boa de cena É só preciso carro Eu desde que tenho carro Está tipo lubrificante Mons, irmã Eu casei Tenho um filho Tenho um bebê E os gajos que primeiro Deviam ter filho São os músicos Por causa de você Chega assim Tipo uma sexta-feira Aqui e tal Estás relaxado Estás a meter uns copos É a tua vez De tomar conta da criança Eu tenho uma cena Estou aqui com a Andenga Estou aqui com o copo Estás aqui Aqui estás a naná Aqui estás a bebê E estás a ver o movie Depois do nada O mamu te distrai Você troca Fica assim Aqui está Depois você esquece Você vai embora Buscar outro mamu Quando te perguntar A criança Que safoda Depois outro mamu Fudido Adeus com o bebê E seja teste De paternidade O bebê te olha Tipo Você não é o pai Mas você sabe Mas você sabe A coloca que deu Para você Entalar Mas o bebê Decidiu que você Não é o pai Porque não quer calar Ele te olha Assim E só falta te disparatar Mas você está sempre aqui E vai a primeira música A barata Diz que tem Tem que tem Que tem que tem Você também já não sabe A porra das músicas Madalena mandou esperar Uma noite sem lua Filha da puta Da Madalena Era feiticeira Você depois começa a refletir A porra da Mas uma noite Uma noite sem lua Porque ela podia aparecer Qualquer dia Tinha que ser noite Sem lua Porque Quando você já dá balanço O Wiki voltou na Madalena A Madalena já estava com o grupo Já estava ali Aqui na Nadeca De nada Agora é com o meu Bebeu Bebeu Fodeu Fodeu Depois você Você começa a imaginar Depois você se concentra Porra Tu pensais Bebeu Bebeu Amor Não te calar Você fica já frustrado Até que te recebe Grande alívio Só que eu tive Essa cena Eu nunca fui Nunca fui Bandeir de cá E o meu pai É boi louco O meu pai mesmo é Sei lá O meu pai O meu pai é do tipo Uma vez eu cheguei para ele Arranjei um pânico Cheguei e disse Para ele Tem um pânico Na casa da dama Me apanharam Os pais dela Provavelmente E eles dizem Que vou ter que levar Os meus pais Como o pai É mais morfela Tu as vi já te falaram Para você Não ir falar Na velha Vamos só Nós dois Né Você Assume só Todos os mamães Por favor Ele me olhou Pai Um pai Ele disse Mas porra Ouve lá Estás a me arranjar Esses problemas Todos Pelo menos Comeste o cu Eu disse Como assim Não adianta Você me levar Se você não Comeste o cu Mas como assim Assim já O conselho dele Filho Senta aqui Vou te explicar Você Na mulher Você pode ser Um gajo muito importante Ela pode te falar Que te ama Não sei o que Boa de mama Mas se não Comeste o cu Você não presta Tu és uma merda Eu disse Esse é o conselho De pai E veste me chamar Para quê Então desaparece daqui Já te dei o conselho Mas entretanto Eu continuo a ser marido Ou não sei Que tipo de marido Se isso acontece Com mim Mas acho que não Você quando casa É tipo Começa a ter Problema de memória Porque você quando é solteiro Você lembra Todos os mamos Aniversário da dama Aniversário de namoro De casamento Todos os mamos Você lembra Mas depois de casar Apaga A minha mulher Me mandou No supermercado Ela fez uma lista Tinha 15 coisas 15 Cheguei lá Me ligou Me disse Está vendo as 15 Que você tem Aumenta Só mais 3 Isso 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 Está fixe Quando cheguei em casa Ela me perguntou Já Já E as outras coisas Estão onde Eu disse Não Você só me mandou 3 coisas Toda a merda E aí Esqueci Talvez esqueci Completamente E como foi Eu estava a dizer Eu não sabia de cá Até não sei mesmo Como é que eu casei Não sabia de cá Então Houve uma vez Dei-me uma festa E apareceu Uma gaja Extremamente boa Muito boa E eu não sabia De cá Eu era do tipo Que chegava Toma-te lá Não sei o que Com as câmeras Eu me falava Não Rui Chega lá Você não fala Beija Assim Ainda não processei Já estamos no caminho Você não fala É uma câmera assim Você não fala Chega lá Beija Não fala Chega lá Beija Não fala Beija Já Estou pronto A dama é qual Aquela Chegamos Eles vêm já Dama Está aí o boicote E diz Já vivem daqui Há muito tempo Eu também vivo Estás a ver Estás a ver aí Ove Tem uma parte Aqui desse bairro Onde falta Boe de luz Estás a ver Assalta um boe Não sei o que Não Aí não Curvas Pergunta só Na casa da Luisa Na casa da Luisa Vivo nessa área Vivo nessa área Já Já Ele é meu primo Já Já E daí ficava Então eu conheci essa dama E como estava com os copos A conversa estava a desenrolar Mas ela era muito boa Ela me disse Ah Eu sei que gostaste de mim Não sei o que Não me leva a sério Eu sou uma gaja muito brincalhona Não sei o que Eu tenho um segredo Eu disse Ah Eu gosto de segredos Eu também tenho muitos Não Mas não sei como é que vai me levar Não Fica à vontade Mas acredito Ela é muito boa Ela me disse Oh baby Ela estava Mas se chamar de baby Na mesma hora Olha Eu só tenho um defeito Qual é? Eu só gosto de falar de cocô Filha da puta Você era um processor Mas ele era muito bom Então ficou assim A processar Ele é muito boa Mas é porca Ele é muito boa Mas é porca Não sei Gosto de falar de cocô De repente Tá Gosto de falar Cocô Ah Que coincidência Disse Coincidência por quê? Muito prazer Eu sou José Cagão Já agora Só mesmo por curiosidade Vocês sabem O que que a O que que a Eva disse Ao Adão Para ele convencer A comer a maçã? Prova Vais gostar Isso porque a cobra Só precisou De dizer isso A Eva Traduzindo Amiga Amiga Só faz assustar Já está Já está Estás a ver Tu estás bem mais velha Já agora Vocês já se imaginaram Já pensaram Tipo Ya Como é que surgiu o termo Goza aqui Tiago está quase Capata Goza aqui E vocês Existe uma palavra Que para nós Era motivo de repreensão Mas o Tiago Continuava Tipo Os nossos pais Já nos ensinavam A trabalhar com o cu Há muito tempo Não faz isso Senão Deus vai te meter Um ferro quente no cu E o Tiago Quando ele fazia isso Deus mesmo Tem que meter ferro Sobre o pau E o Capata Uma vez a mulher dele Chegou até o Capata E disse Olha Capata Mas você sempre Sempre com o Tiago Sempre Sempre com o Tiago Eu quero saber Por que você está Sempre com o Tiago Se eu É que te dou de comer Em cima E embaixo Aí vem o Capata Ouve lá Você Me dá Comida Já o Tiago O cu Me dá E não é que Eu estou obcecado Por essas cenas Dos cu Dos Tiagos Não Se vocês Verem o Tiago Meteu o Cagona Ele está com hemorroidas Quer dizer Aquilo é para facilitar Na evacuação Agora vejam Eu Assim Merda Três vezes Nogos aqui Quem Não vos perguntam Sou do Is O que é que faz O Tiago Sempre me chamar O mais agravante é O Capata Casou O Tiago Não foi Por que Se o MPD Que compartilha O país Com o Tiago O Tiago Não gosta Imagina a mulher Que compartilha O mesmo pau E agora Como é que eu sei Tudo isso Sobre o Tiago E o Capata Seu sonovo Eu colo É que Até as palavras Ele não consegue segurar Porque ele treme E há Eu estou aqui A falar Não estou só a faltar Com respeito Também estou a humilhar Mesmo Porque eu gosto De uma boa humilhação Na realidade Humilhação É o que eu tenho Sofrido lá em casa Todos os dias Eu sofro humilhação Mas não é de agora Mas só que Desculpa Alguma solteira Não né Não também Solteiros Que manteram Engravidaram Deixaram a mulher Foram embora E abandonaram Com os filhos Também não Se assumem mesmo Aqui só tem Chefes de família Bacos também Bacos também Os bacos Os bacos Faça a voz Se manifesta Não sou um baco Isso é difícil É tipo Lhambero né Mas dá-se conta Pela cara Eu tenho sofrido Muita humilhação Lá em casa Mas a minha mãe Ela é muito Religiosa Então A minha humilhação Que eu tenho sofrido É gospel Eu não sei Desde a separação Dos meus pais É que a minha mãe Ficou tão crente Que parece que Ela descarrega A raiva no demônio Ela discute Com o demônio Você fala É mãe É o que então O demônio te fez o que? Tudo por conta do que? Da separação Dos meus pais É que A coisa lá em casa Ficou tão humilhante Tão humilhante Desde que eu completei 20 anos Por que? Imaginem No aniversário De 20 anos Existem sempre aqueles Que leem Um versículo bíblico Para comemorar E o meu versículo bíblico Que leram é Deixará o homem A casa de seus pais E eu já dei conta Eu sofria muita humilhação Porque era PCA Ou seja Pobre Cunanga Angulano Era uma humilhação Era tanta humilhação Que a pessoa ficava Errei mãe Eu sou especialista Em fazer nada Quem Quer aprender a fazer nada Contacta-me Eu sou especialista Em fazer nada Então outro dia Eu chego Digo que eu tenho fome Olha Anteriormente Era tudo normal Por que? Nos filhos da minha mãe Eu sou o único homem Então sendo o único homem Eu tenho privilégios Eu chegava Quando eu tinha 17 15 anos Mãe eu tenho fome Meu filho Comida está na cozinha Mãe é qualquer isso Meu filho vai tirar Mãe quer dinheiro Para comprar Cadê? Meu filho Toma Desde que eu fiz 20 anos Eu acordei 9 horas Quem é PCA sabe Acordar 9 horas Para um Cunanga É muito cedo Eu acordei 9 horas Eu me dirigi até ela Mãe Tenho fome Ele olhou para mim Do teu suor comerais o teu pão Manos Vocês não percebem Todo, todo, todo Filho Todo, todo Agora tudo que é lá em casa Só tem que ser Abandonar a casa Outro dia Eu sentado em casa Não tinha nada para fazer A minha mãe saiu Voltou Encontrou-me no mesmo lugar A minha irmã saiu Voltou Encontrou-me no mesmo lugar A energia foi Veio duas vezes Encontrou-me no mesmo lugar A minha mãe vem Voltou a vida à igreja Esse rapaz já foi Já voltei Encontrei-me no mesmo lugar Vou cantar aqui música Para lhe motivar Ela me olhou Tá bom Manos, existem muitos louvores Para cantar na vida Miguel Buila cantou louvores Unidos em Cristo Cantaram Quem subirá O único louvor Que veio na cabeça Da minha mãe Há trabalho pronto Para ti, cristão Estigaste bem, puto Estigaste bem Ainda não te paguei Você é burro, man Estúpido Não vou te pagar Por que só, meu Estou estupefacto Sim senhora Sim senhora Entretanto Infelizmente Nós andamos com uma onda De assaltos Muito big Estão a assaltar Para caraças Há 45 anos Estão a nos dar a sério Assim vocês Vocês sabem Sabe por que vocês Não trouxeram dama, né? Vocês sabem por que vocês Não trouxeram dama? Vocês sabem por que vocês Não, vocês têm que saber Por que vocês não trouxeram dama Eu Eu vou dizer aqui Perante Angola e o mundo Desde que o Zé Eduardo chegou Vocês não estão a andar com dama Dama está no cubico Baba Yaga vai levar esse mambo Está a gozar Qual foi o vosso primeiro Telefonema Assim que souberam Que o Zé Eduardo estava a chegar Eu digo Seus fingidos Alô, alô O líder, o líder O líder chegou O líder chegou Estão a tremer Agora estão aqui Não sabem Em casa Podem estar Foda das presidenciais Eu particularmente Sou fã do Zé Eduardo Eu sou fã do Zé Eduardo E não é tipo Me incomodava Quando ele nos enrabava Nós já estávamos habituados 38 anos Vai, vem A única coisa que fatigava É que naquele tempo Se vocês se lembrarem Ele ainda não tinha ido para a Espanha O que é que ele usava? Cuspe russo Incomodava um bocado Depois veio o João Lourenço Bem mimoso Estava fácil Por que é que vocês acham Que o Zé Eduardo voltou? Estava fácil Com o João Lourenço Pois agora o Zé Eduardo Vem ainda por cima Com o lubrificante espanhol Oh, me gusta Você te encanta Cuidado Cuidado Não, Zé é pai Zé é pai Mas eu Antes de qualquer coisa Eu tenho que vos Até por causa Do nosso próximo convidado Eu tenho que vos enquadrar Vocês sabem Qual é a diferença Entre humor E bullying Não Ok Humor Humor É quando a vossa dama Diz que está grávida No dia 1 de abril Ha 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 Bullying É quando ela está E o filho não é teu Humor É o que o Zé Eduardo Fez no João Lourenço Toma esse país da merda Ha 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 Bullying É o que o João Lourenço Está a nos fazer Já está Estamos tranquilos Isso já está Já está fora Já está fora Eu falei-vos dos assaltos São 45 anos Mas agora está mais grave Não está mais grave Mas temos tido muito acesso Na verdade o que acontece é Têm filmado muito Assaltos No outro dia Vi um Recebi um vídeo Vocês não vão acreditar Tinha um marimbondo Na rua Se vocês sabem O marimbondo Normalmente é Lexus Assembleia Lexus Assembleia Estava na rua A fazer o que? A fazer o que? Não sei Mas de repente Está o marimbondo A sair do Lexus Uma moto Dois motoqueiros Porra Nem sabe o que aconteceu O marimbondo parou Eu deduzo Preocupado A subiu Oie Mãos estagiários Normalmente a imagem Que muita gente tem Do humorista É de um gajo simpático De um gajo que vem Tipo palhaço Fazer rir Eu sou completamente O oposto E quem está à espera De rir muito Assim Engana-se Eu só sou mesmo Simplesmente Interessante Está vendo? E depois A diferença entre eu E muitos Há umas comparações Tem gente que compara Fui às redes sociais E vi pessoas A compararem Mas sei lá quem Depois alguém perguntou O que é que você acha? Eu disse Não, não achei nada Não estou à procura de nada Não tenho que estar a achar Nada, né? Não, mas eu quero um pouco A tua opinião O que é que você pensa? Dizem que ele é inferior a ti Dizem que você é menos Dizem que você é mais Dizem, pá Eu não gosto de competir Não gosto de competir Porque até Se for para competir Ou seja Não gosto de competir Se eu disser ainda assim Que acho que alguém é menos Ou mais Estaria a competir Logo Eu não tenho que dizer nada Então estou a fazer Uma ligeira introdução Que de hoje em diante É para Não me peçam mais Do que aquilo Que eu subi ao palco Para fazer Está vendo? Eu já fiz muita coisa Na arte Se vocês não me conhecem O problema é vosso Não? Eu estou nisso Desde a infância Minha primeira arte Foi a escrita Depois foi a artes plásticas Estava onde? Para não me conhecerem Fiz música Estudei na academia de música Representei o país Em quatro festivais internacionais Estava onde? Não, não é aqui Que eu vou vir Tentado de provar Ah, e assim Não, eu não gosto nada disso Quem quiser seguir Sei Quem não quiser É pá Que seguir Eu não estou a ver Grande diferença Assim Não estou a ver Grande mudança Na minha vida Eu sou autodestrutivo Eu sou autodestrutivo Quero com isso dizer Que quando eu estou A fazer uma coisa Que de repente O público está a gostar Eu começo a desgostar Está vendo? Bastou sentir Que alguém está a gostar De mim É problema Eu tenho que fazer Uma cena qualquer Olha Não tenho noção Como é que foi Por exemplo Com a minha primeira namorada Eu estava atrás dela Deu um boi de voltas Deu um boi de voltas Deu um boi de voltas No dia que ela disse Que sim Caguei à frente dela Ela não entendeu o sentido Ah, porque Eu acho que é óbvio É óbvio As pessoas gostarem de nós Quando gostamos dela Mas agora O contrário É que é uma coisa Que nos pensa É admirar O fogo Esse gajo Ninguém gosta dele Mas ele gosta Ou então O contrário Esse gajo Não gosta de ninguém Mas as pessoas gostam dele Eu gosto disso Eu gosto Dessa coisa lá Diferente Tanto é que eu casei Exatamente para não ser feliz Vejam só E se pensam que é Porque eu estou à espera De alguma coisa Que a minha dama Possa fazer para mim Não Eu é que vou infernizar A vida dela Se calhar não, né? Não sei Se calhar não Mas é De repente Ela já começou Com atitudes De mulher Eu não critico ela Mas é que não estou habituado Era hora de sair E não Vou te acompanhar Até a porta Para te beijar A frente Você vai me beijar A frente dos vizinhos Esqueça isso Não faz sentido Está vendo muita novela Isso não existe Beija aqui dentro Aí fora É contra a gente Como é que ela vai me querer Mais a vizinha Né? Como então? É complicado Se beijar na porta Não faz isso Tem cada coisa A seu tempo Cada coisa A seu espaço E tudo Mas pá Mas eu não estou a ver Grande diferença Entre ser casado E ser solteiro Graças a Deus E eu acho que Se é uma coisa Que pode me trazer Alguma felicidade Se bem que eu não estou Atrás de felicidade Eu acho que é esta É exatamente Eu estar casado E não sentir Nenhum efeito Assim daquela cena De casamento Que muitos dizem Não, não sinto nada Eu chego dentro de casa Nada muda A piteu está ali Onde quer Qualquer coisa Atiro um mambo Assim no mesmo sítio Encontro no dia seguinte Não vejo Grande diferença Por quê? Porque ela tem O quarto dela Não temos que estar Dormir juntos Não Tem o quarto dela Fica lá Está aí É mentira Claro que não Estou no gozo Estou no gozo Estou no gozo Senão não sei o que aconteceria Quando eu tivesse que ir para lá Mas eu ouvi aqui Muita gente a fazer piada Com cenas de Deus Eu sou cristão Eu sou cristão E é para eu ver aqui Pelas caras Um ontem Rira forte E tal Aí em casa Depois quando virem o vídeo Capata é podre Essa foda E olha E olha E olha Não Básico É para essa gente do Youtube Você escreve com cada porcaria Pensam que é fácil Chegar aqui ao palco Começar a falar coisas É para eu também Eu fartei É assim Fartei-me com a ideia De tentar ser engraçado É verdade Não é Eu é chato Mas não é muito chato Quem está no nível De tentar ser engraçado É iniciante Mas eu não sou iniciante Nessa merda Mas assim Desculpa Eu assim ainda tenho que provar As pessoas Que eu sou humorista Né? É tipo Estamos aqui Você não consegue ter certeza Aqui Eu tenho órgão genital Tenho anos Tenho que te mostrar Olha meu anos Olha meu anos Não, men Não Eu não tenho que provar Mais nada a ninguém Eu fui o melhor humorista 2018 Eu que Qual é o problema? Né? Porra, né? Eu faço humor Desde antes Da existência do gozo Aqui Qual é o problema? É para aí Então gostou Não gostou É para Que gostasse Mas eu agora Tenho uma coisa Que se chama voz No humor Há uma coisa Que se chama voz Existem dois tipos De humoristas E aqui vou falar já Né? Porque quando começamos A fazer humor Nós tivemos que ensinar O público Até a bater palmas Então hoje eu vou ensinar Uma coisa nova Já para chegar Até outro nível Porque senão Começar a comparar Depois ninguém mata Só Vê Existe um humorista Que quer fazer rir É rir por rir E existe um humorista Que tem voz E o ter voz é o quê? Ele tem uma mensagem Tem uma visão dele Do mundo Da vida Entendem? Então eu não subo Ao palco Para fazer rir Eu subo Para trazer uma visão Que você não vai ter De ninguém Essa é a mesma Minha E acabou O mundo O mundo está em Constantes mudanças Né? O mundo está em Constantes mudanças E uma das coisas Que está a causar A mudança É uma cena Que eu chamo De Alteração Sei lá Ideológica Do mundo Que é o quê? Havia um tempo Que as pessoas Respeitavam Deus Isso foi antes Do renascimento Depois Apareceram Pensamentos Iluministas Né? Apareceram homens Que de repente Trouxeram O fundamento Da Do homem ser O centro Das coisas Quer dizer É a filosofia Da Da Como é? Sei lá Antropocentrismo Morrer com a parte Isso é um nome Qualquer E há E essa cena De lá Até cá Está a crescer Hoje em dia Nós temos Um conjunto De pessoas Que Não conseguem Assumir O que acontece Hoje é o quê? As pessoas Sentem prazer Em dizer Sou ateu Sou agnóstico Aquele que É cristão Fala especialmente Cristão Aquele que acredita Em Deus Mas só fala Especialmente Dos cristãos Hoje tem cada vez Mais dificuldade Em dizer Porra Sou cristão Sou É mais fácil Hoje eu ouvi Um gay dizer Sou medo Que realmente Um gajo Cristão Dizer Sou cristão Fica Parece que Chegas no meio E dizes Sou cristão Tem problema Porque de repente As pessoas vão começar A te julgar Uma cedo Atenção Ser cristão Não significa Que o pênis Não fica ereto O pênis Cria-se na mesma Mas é cristão E eu enquanto cristão Apesar do cristianismo Trazer uma cena Que se chama Amor ao próximo Eu ando muito chateado Com muita gente Que desrespeita Deus Caramba Porra Tem tanta gente Para você falar mal Dele É logo Deus Você vai se meter Com meu Deus Hoje as pessoas Falam à toa Por que? Porque tem uma visão Errada de Deus Deus é amor Deus é fudido Eu não sei quem Colocou na cabeça Que Deus é fudido Eu e mais fudido Eu sempre quero que Estou a evangelizar alguém Eu digo Irmão Deus é fudido Não Não Mas aí nós estamos Aprender Eu vou vos contar Um bocadinho De quem é Deus Deus é um Que estava Pausado na banda dele Tranquilo E de repente Como ele mesmo é Deus E tem todo o poder Eu disse Vou criar anjo Olhou para os anjos E disse Pá anjos Vocês o vosso trabalho É só me louvar Vocês o vosso trabalho De cima a baixo Todos os dias É me louvar Acabou os anjos O trabalho dele Até hoje Anjo pode tentar Fazer um outro Mas Louvar 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 Logo Direto Mas de repente Como ele mesmo É Deus É todo poderoso Pausou numa banda Disse Xê Calma ainda Estes estão me obedecendo muito Deixa ainda fazer um gajo Que também tem ainda Tipo minha escara Eu quero ainda servir também Criou um mundo Um mambo Fechado E daí Fez o homem E eles disse Pá Vamos fazer o homem Segundo a nossa imagem E semelhança Vão ali Fez o Adão E tal E a Eva Estão ali E ele começou Só observar Daí E lhe cuiava Tá sabendo? Foi da mambo Caraca Ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó Cada vez que tiver Não, não, não Não Adão também é todo maluco Senhor Não, não Não vai lá Dá nome aos animais Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai 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 Ele também todo feliz Adão, olha Esse é zebra Aquela Aquele é Cafu, Cafu, Cafu Mas quem é Cafu, Cafu Né Sanguessuga Sanguessuga E pá Porque ele foi dando E Deus se agradava Ele ficava feliz com aquilo Assim, senhora Sabe o que é que me preocupa? É que os humoristas todos estão acasados Estão a ficar malucos Casamento faz isso Nada, tá fixe Cosa guia Cosa guia Cosa guia Cosa guia Se não tem nada a fazer E estás bem a tirar